Oi, meu amorzinho, quer me dar um beijinho? Ah, oi, oi, tudo bem? O que que a gente veio fazer aqui? Ah, hoje a gente veio aqui porque nós vamos roubar o carro do nosso braço, Luke. Mas peraí, eu quero um beijinho, eu não quero roubar carros, isso parece errado. Eu tenho seis anos, eu sou bebê, não vou te dar um beijinho não, só um cheiro. Meu Deus do céu, olha esses bebês o que eles estão fazendo. Isso é um pouco quanto errado, mas roubar um carro também é errado. Olha aquele carro azul, vocês acham que eles vão conseguir ou não? Olha só, bebê, temos que achar um jeito de distrair o Hulk, mas ele é muito feio. Nossa, acho que é a pessoa mais feia que eu já vi. Caraca, olha o tamanho do bocão dele e olha o tamanho dos dentes, eu acho que ele nunca vai arrumar uma namorada. Sim, ele vai acabar engolindo ela viva e machucando ela. Eu já sei, eu posso subir aqui em cima. E agora eu jogo alguma coisa nas costas dele e você pega o carro. Perfeito, perfeito, vai, eu vou ficar aqui na espreita. Pronto, tô aqui atrás e agora eu vou pegar a teia de choque. Ai, peguei, peguei o carro. Ah, vai, foge, 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 foge Yes, bebês roubando os carros Isso não vai dar o que certo Quando seu pai souber disso, ele está lascado Ai, ai, arrumei novo emprego de caminhoneiro Hulk está gostando demais dessa nova aventura Hum, mas Hulk lembrar de uma coisa Meu primo comprar carro novo Hulk estar ansioso para ver o carro dele Receber notificação Deixa eu ver Ah, é primo Legal, vou para a casa do primo ver o carro azul Não, galera Aquele carro azul era do Hulk, do primo do Hulk Eu acho que os bebês vão se dar mal Hulk manobrar Primo, primo Primo Hulk não vê você na frente de caminhão O que aconteceu, primo? Aconteceu coisa muito ruim, primo Cadê seu carro azul novo, primo? Esse é o problema Duas crianças parecendo uma aranha vermelha e uma aranha rosinha Pegaram o... Primo Não leva desaforo para casa Volta aqui Meu Deus do céu, primo A gente não está valendo nada Roubaram nosso carro e não respeitam a gente Primo, nós temos que nos vingar dessas crianças que roubaram seu carro zero quilômetro Aonde será que eles estão? Eles ser filhos de Homem-Aranha? Vamos atrás do Homem-Aranha Ah, Hulk esmagar aquele inseto Esmagar Meu Deus do céu Vai dar muito ruim Foi o Hulk fazendo essa atrapalhada contra os bebês aranhas Meu Deus Até eu estou com medo Estou até me tremendo Ah, pronto, amorzinho Chegamos em casa Ah, que bom, maninho Chegamos Eu vou deixar aqui agora Você cuidar da sua casa Que eu vou dar para a minha casa, tá, meu amor? Ah, espera Por que você não vai curtir o carro comigo? Ah, por que a minha mãe está me chamando? Meu pai está bravo comigo Porque eu tenho saído muito para ir na escola Então, amor Tchau Tchau, tchau Ai, me encheu de beijinhos Olha, não conta para ninguém o que a gente fez Tá bom É Eu acho que essa risadinha não foi muito confiável Vamos ver o que vai acontecer Rapaziada Eu estou com um problema gigantesco O meu papai e o primo dele, o meu tio Ah Eles precisam da nossa ajuda, irmão Sonics Eles perderam Ah, uma garota ali atrás Garota, garota Por um acaso você viu alguma coisa? Ai, rapaziada Olha só Acabei de sair da casa do meu namorado Ah E a gente fez uma coisa incrível A gente conseguiu um carro azul super novo Bando de otários Vocês nem tem carro, seus pobres Tchau Eu já sei quem roubou o carro E ele vai se ver comigo Ai, Calica Ai, meu Deus do céu Vai dar errado Ela abriu a boca Ai, ai, pronto Ah, mamãe Oi, filho Tudo bem, tudo? Oi, mamãe Como você tá arrumando a minha moto em um lugar? Não, 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 não Não, mamãe Porque a garagem está interreditada Interreditada? Mas, filho, seu parque incertou o portão Não Ela tá interreditada porque eu Não, 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 não Mamãe, para com isso Eu vou explodir a sua moto se a senhora for lá Sério? Mas deixa eu ver Calma, filho, calma Não deve ter nada de prazer Não, não tem Não, 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 pronto, mamãe, olha Eu que tô... Meu Deus, filho Que, mamãe? Não vou, então, olhar Tá bom, mamãe, eu tô com uma vontade Assim de comer um bolo Você poderia fazer um pra mim? Ah, eu posso sim, filho, bolo de morango Pode ser? Pode, bolo de morango com ganache Ah, eu tava pedindo ganache Ah, eu adoro Ai, meu Deus, agora eu tenho que dar Cozinha, cozinha, que eu vou dar um jeito De ficar escondido no meu quarto Ninguém pode descobrir isso É, esse bebê não dá pras Coisas algumas Ele tá fazendo muita coisa Eu acho que o grandalhão vai acabar chegando Olha, papai, tio, foi nessa casa Que ele roubou seu carro Eu vi tudo Ah, primo, vamos atacar Esses bandidos É, olha só Temos que entrar com muito cuidado Hulk, Hulk Olha só Tem uma moto ali na frente Oh, a gente já pode tacar um míssil nela É, com certeza Podemos colocar uma bomba Ou explodir, meu Explode ela Vou explodir, vou explodir Ah, ah, ah Cookies fazendo bagunça Calma, a gente só não pode fazer barulho ainda Tem que ver se os donos estão lá dentro Tá, vamos olhar aqui na garagem O que que tem? Primo! O meu carro! Eu sabia Agora nós só devemos achar quem fez isso Deixa eu já deixar ele no street Pra gente sair daqui Depois que a gente atirar neles Com certeza, primo Ha, ha, ha Perfeito Perfeito Agora nós temos que dar o troco em quem fez isso, primo Vamos Ha, ha, ha Olha só um barulho na cozinha, primo Parece que estão cozinhando Ha, ha, ha Ó, mas antes, peraí Antes eu vou subir E vou fazer uma coisa com aquele bebezinho Porque com certeza aquele é o quarto dele Tem uma mulher cozinhando ali, cara Ah, deve ser a mulher Aqui, pronto Joguei uma bomba ali Depois a gente sai e explode, primo Agora nós vamos acabar com a mulher Dentro do quarto da criança Ha, ha, ha Pronto Ha, ha, ha Isso, é complicado Primo, não tosse, passe baixo Olha só Trola a mulher ali, primo Toma Ah Meu Deus, dói, primo Corre Vamos, explode Ah 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 Meu Deus do céu Olha o que eles fizeram Ela foi trollada Uhul Yes Homem-Aranha Homem-Aranha Chegando em casa Agora eu vou chegar em casa Para poder proteger a minha Ah, meu Deus Eu vou chegar em casa Peraí, deixa eu ver O Spider-Sense tocou E eu vou ter que sair de casa É, na verdade eu vou chegar em casa atrasado Porque eu vou cuidar de outros crimes Homem-Aranha Homem-Aranha Ai, meu Deus O Tenoso poderia chegar em casa Para proteger a sua família Mas o dever o chama Ha E vai perder essa família ainda Por causa de tanto trabalho